A conta de energia elétrica do amazonense vai ficar mais cara a partir de amanhã. A justificativa da concessionária é que o Estado passou a fazer parte do Sistema Interligado Nacional de Energia. Além disso, o consumidor daqui vai ter que pagar o reajuste retroativo desde maio, quando a cobrança começou em outros estados. Almir é dono desse salão de beleza na Praça 14. Ele conta que o consumo de energia elétrica mensal é de cerca de 2 mil reais. Eu acho um absurdo. A crise econômica que nós estamos passando é muito grande e é difícil manter o quadro. O Almir e toda a população amazonense vão pagar mais caro a conta de energia elétrica a partir desse sábado. O impacto deve ser de cerca de 6%. Isso porque começa a vigorar uma nova forma de tarifação. Bandeiras nas cores verde, amarela e vermelha vão indicar o valor que o consumidor deve pagar. A cor varia de acordo com as condições hidrológicas no país. Hoje ela já está no vermelho, o que significa que o amazonense vai pagar 5 reais e 50 centavos por 100 kWh de energia. Amarela, o valor cai para 2 reais e 50 centavos com o mesmo consumo. E verde significa que não houve reajuste. Mas isso deve demorar por causa da crise hídrica no sudeste. A hora que tiver mais água nessas usinas e puderem ter um despacho mais regular, essas usinas termoelétricas com custo mais elevado deixarão de ser despachadas pelo operador nacional do sistema e com isso a bandeira deve virar, ou uma bandeira amarela ou até uma bandeira verde. Essa cobrança já é feita desde maio em outros estados. O amazonense vai ter de pagar também os valores retroativos desses três meses. Nós somos obrigados a cobrar, né? A cobrar esses meses retroativos, que são os meses de maio, junho e julho, né? E esses três meses serão cobrados em seis parcelas, tá certo? Nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Essas mudanças deixaram o Almir ainda mais preocupado, porque ele conta que só vai conseguir economizar se desligar tudo, o que traria prejuízos. São máquinas de estética, são máquinas de secadoras, chapinha. A própria luz do dia que você consome tem que ter, o salão tem que ser bastante iluminado. Porém, você tira pelo salão, você vê como serve. Não tem como economizar. De jeito nenhum, só se for pro gato, isso é crime. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Tefé e Quari, amanhã também vai ser parcialmente nublado a nublado. Já em Parintins, o sábado vai ser de tempo nublado a nublado, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Uma dupla foi presa, acusada de matar um homossexual de 17 anos no começo do mês. Foi no Jorge Teixeira. 11 homossexuais já foram assassinados este ano aqui na capital. Lucas Monteiro, Osório, de 19 anos, conhecido como Valdo, e Rodrigo Reis, de 18, conhecido como Pimpolho, foram presos, acusados de matar Davi Santos, de 17 anos. Eles confessaram o crime na delegacia. Deu uma raiva dele, enforquei ele. O crime aconteceu no começo do mês, no loteamento João Paulo, no Jorge Teixeira, Zona Leste. A vítima foi estrangulada e pode ter sido estuprada, porque foram encontrados preservativos no local. Eles alegam que a motivação do crime teria sido um assédio, uma tentativa de estupro, que a vítima teria praticado contra a irmã de um dos autores. O crime foi premeditado, dias antes, o Valdo já teria convencido o Pimpolho a participar dessa intentada criminosa contra a vítima, oferecendo para ele droga, para que ele participasse juntamente com ele desse crime. Eles atraíram a vítima para o quintal de sua própria residência. Para a polícia, foi um crime contra o homossexual, o que também preocupa a associação LGBT no Amazonas. Só este ano, 11 homossexuais foram assassinados aqui na capital. São crimes perversos, com requinte de crueldade, sem pena, que caracteriza verdadeiramente a homofobia. Rodrigo foi preso no município de Manaquiri, e Lucas acabou preso quando foi à delegacia prestar depoimento em um caso de violência. Ele já havia se envolvido em confusão. Agrediu o próprio pai. Este fim de semana tem campeonato de kart e moto-velocidade. E agora à tarde, os corredores fizeram reconhecimento da pista na Vila Olímpica de Manaus. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, Marcelo. Acontece neste domingo, aqui na Vila Olímpica, na zona centro-oeste de Manaus, a terceira etapa do campeonato amazonense de kart e a sexta etapa do campeonato amazonense de moto-velocidade. E quem vai contar um pouco mais sobre essas competições vai ser o presidente da Liga Amazonense de Motociclismo, James Bala. Então, James, conta um pouco mais pra gente como é que vai funcionar essas competições. Vão ser quatro provas, não é isso? Então, serão duas, na verdade, serão duas baterias de kart e quatro baterias de moto. Três masculinas e uma feminina. Se funcionaram bastante, fizeram aqui, se dedicaram muito, passaram o mês inteiro treinando pra fazer aquele show, aquele espetáculo de pilotagem no domingo. Os corredores fazem aí o reconhecimento da pista. Serão 60 corredores no total, sendo 30 de kart e 30 de moto. Como o James falou, as competições iniciam no domingo, às duas horas da tarde. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Atletas do interior e aqui na capital disputam os Jogos Escolares do Estado. Muitos deles enxergam na competição uma chance de conquistar medalhas e de quebra conhecer outros lugares. Vitória veio de Balbina, no interior do Estado. Ela é atleta do arremesso de dardo. Na fase classificatória, arremessou 9,91 metros, uma boa marca. Mas, apesar disso, não segura a ansiedade por bons resultados. É cansativo, aqui dá um nervoso, mas estamos aqui pra ganhar, né? Ítalo é prova disso. Ele é do distrito de Santana, um lugar em São Sebastião do Atumã, com mil habitantes. Hoje se superou e conquistou medalha de ouro no salto sem vara. Eu tive que vir de muito longe, mas minha irmã sem valer o esforço. Apesar da medalha de ouro, ele não conseguiu índice para disputar os Jebes. Jogos Escolares Brasileiros em Fortaleza, no Ceará. Mas no feminino, foi diferente. Ciciane, que é conterrânea de Ítalo, ficou em primeiro lugar. E conseguiu a marca para disputar o campeonato no Nordeste. É a primeira vez que eu ganho medalha de ouro pra sair do nosso estado. E a minha família vai fazer uma festa na nossa comunidade, né? Atletas aqui da capital também se destacaram. Foi nos 100 metros. Medalha de ouro. Treinei muito pra isso. Pra chegar aqui e fazer boa marca. E chegar lá no Brasileiro, detonar mesmo e mostrar que o nosso também pode. Se no atletismo tem gente que já garantiu uma vaga para disputar uma competição fora do estado, aqui no futsal tem gente buscando o mesmo. As meninas do recanto buscam o título na modalidade, na categoria juvenil. E olha que elas são osso duro de ruer. Elas venceram o time da escola estadual Jorge Caram e foi goleada 4 a 0. No tênis de mesa, Luana subiu no lugar mais alto do pódio pela quarta vez no GES. Estou muito feliz com a vitória. E está sendo muito bom ganhar os jogos escolares pela quarta vez. O governo do estado, através da CEGEL, da SEDUC, vai disponibilizar para os atletas campeões da rede pública estadual passagens aéreas para que eles possam representar o nosso estado nessas duas etapas a nível nacional. As competições vão até o dia 8 de agosto na Vila Olímpica de Manaus. E com tantos talentos aqui no Amazonas, a conquista do ouro nos jogos em Fortaleza no mês de setembro pode estar mais perto. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho